Em um dado momento, na rodovia Dom Pedro, eles pararam no acostamento e trocaram beijos. Depois disso, mais pra frente, no KM 170 da rodovia Presidente Dutra, ali eles começaram a se beijar e teve o ato sexual, uma conjunção carnal, naquele momento. E eles estavam estacionados. Mas passado o dado momento, segundo o interrogatório de Michel, que é isolado, ele diz o seguinte, que Rayane teria se arrependido. Peraí, olha o que você fez comigo, você me estuprou. Eu vou chamar a polícia, meu pai é polícia, vou te matar. Isso que ele diz, que não corrobora, é isolado e não corrobora com as provas dos autos. Ele inventou essa história. Aí, naquele dado momento, segundo ele, a Rayane teria desferido o chute na perna dele. E, nesse momento, ele teria dado um mata-leão nela, que é um golpe de artes marciais, que, inclusive, ele é capoeirista. Há 12 anos ele pratica essa arte marcial. Ele desfaleceu, desmaiou ela no banco do passageiro. Dali, desse quilômetro 170, ele rumou para outro local, para uma outra entrada, acho que a entrada do Miracatu, que é um local que ele conhecia, meio de mata. Ele parou o veículo ali, vendo... Aí, o que ele fez? Ele tem curso de primeiros socorros. Ele é bombeiro civil, ele é segurança, ele tem vários cursos. Ele é preparado, uma pessoa preparada. O que ele faz? Ele afere a pulsação dela pelo pulso e pela jugular. Vê que ela está viva ainda. E, com receio, segundo ele, o interrogatório, com receio de responder pelo crime de estupro, o que ele faz? O que ele faz? Ele vê a bota de Rayane, que saiu dos pés dela, no assoalho do carro, ele pega a bota, tira o cadarço meio da bota e amarra no pescoço dela e pressiona, asfixiando até a morte.